Onde tu me tocas perco rumo Curaça acelera, teu agafuno Do jeito que tu és, eu sei que tu não vês Se passam tantas noites que não dormo Esse teu beijo é teu pedestre Sem palavras Quando chegas, muito fala E o universo fica te ver Todos pagam só pra ver Como é que é teu ramo a cheiro Gostas de matar ou quer? Todos pagam só pra ver Como é que é teu ramo a cheiro Gostas de matar ou quer? Mas é eu Não posso encostar no teu corpo Baby, tu me deixas bem louco E me lança o pará E me lança o pará Desse jeito você me tomará Desse jeito você me tomará Desse jeito você me tomará Yeah, tu me deixas bem louco baby Tu não está vendo a foto é crazy É tanto fogo numa saia oh baby E eu já estou com vontade De te agarrar de verdade Tocar o teu corpo ali Mexeram da sempre aqui Todos pagam só pra ver Como é que é teu ramo a cheiro Gostas de matar ou quer? Todos pagam só pra ver Como é que é teu ramo a cheiro Gostas de matar ou quer? Mas é eu Não posso encostar no teu corpo Baby, tu me deixas bem louco E me lança o pará Baby, tu me deixas bem louco E me lança o pará Desse jeito você me tomará Nata E aí Desse jeito você me tomará Nata Nata Desse jeito você me tomará Desse jeito você me tomará Desse jeito você me tomará Baby, tu me deixas bem louco E me lança o pará E me lança o pará Desse jeito você me tomará Baby, baby Desse jeito você me tomará Desse jeito você me tomará Baby, baby Goshem, baby Yupem, baby Desse jeito você me tomará Desse jeito você me tomará Terminou o prezão Pode terná